Olá, bom dia, salve, salve! Graças a Deus, hoje é sexta-feira! Fala, meus anjinhos! São 11 horas e 32 minutos do dia 15 de outubro de 2024. Estamos ao vivo, ou depois gravado, quando vocês estiverem assistindo este programa, nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nas redes sociais para o Brasil e para o planeta Terra, e o multiverso desconhecido, e também para o Rio Grande do Sul, na PopTV, para Porto Alegre, para Sobradinho. Vamos falar hoje, obviamente, sobre o primeiro debate de São Paulo, o debate da TV Bandeirantes, se você for idoso, ou Bande, se você for jovem. Vamos falar sobre o apagão em São Paulo, ainda, são 11 horas e 33 minutos, ainda tem gente sem luz na cidade de São Paulo, graças a Enel e graças ao prefeito Ricardo Lunes. Ainda tem gente sem luz, se você for uma dessas pessoas e estiver assistindo com o seu celular no 5G que você carregou no supermercado, você é um herói, e a gente espera que a luz volte logo na sua casa. Falaremos sobre eleições no Brasil inteiro, vamos falar sobre vários assuntos importantes e crocantes, nesta terça-feira, em que recebo duas presenças, mais do que especiais, pessoas de quem sou fã, e que tenho o prazer de receber hoje, aqui no nosso Pequetitito Programa, estamos aqui com Laura Sabino, Ian Neves, no nosso Rolê ICL, bem-vindos, Laura, bem-vindo, Ian, a esta bagunça que é este programa. Olha onde... Quem quiser primeiro, pode começar, não tem fila não. Não tem como, não tem ordem aqui, como aqui é uma balbúrdia. Aqui é. Gente, olha onde que os webcomunistas chegamos, tomamos conta do ICL, altos graus de marxismo cultural chegando até aqui. Prazer, William, prazer, pessoal, todo o público que está assistindo o programa, e vamos que vamos. Ian, bem-vindo também, República Café com Leite, aqui hoje, mineiros e paulista, pra gente dizer que a gente é muito paulista, hoje tem mais mineiro que paulista. Pronto. Hoje a gente tem que despausalistanizar o rolê um pouquinho, né? A gente vai falar de como a privatização é uma desgreta no país todo, e eu quero dizer que eu já estou me sentindo em casa, porque a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei aqui nesse programa foi eu posso chamar o Ricardo Nunes de cabeça de Melita 103? E disseram, pode, deve, inclusive. Então, eu já estou me sentindo em casa, eu sei que esse programa aqui vai ser a minha zona de conforto, caso vocês não me conheçam, eu sou o Ian, eu sou militante comunista e historiador, e também parceiro da Laura Sabino no novo programa do ICL, que se chama Web Comunistas, né? Porque a gente vai trazer altos graus aí, altas doses de web comunismo pra dentro do ICL, e não tem nada que vocês possam fazer a respeito. Lógico que tem, você pode assistir. É a única coisa. A única coisa. Junte-se a ele. E que estreia daqui a pouquinho, meio de meio, terminando o rolê coladinho, eles estão aqui, inclusive, pra fazer um esquenta, vamos falar sobre a série daqui a pouquinho. Você assistiu a série, Vitão? Não pense que eu não esqueci de você. Aí, ó, eu já bapro pro Instituto de Liberta. Eu achei que você tivesse esquecido de mim, William. Eu nunca esqueci de você, Vitão. Só que tem convidado aqui, você me trata mal. A gente tem o Louro José. Isso, é o Louro José. Eu que boto a mão dentro e ele fala. Beleza. É isso, eu perdi até minhas palavras agora. Não tem dica hoje, não tem nada? Ah, William, hoje a minha dica é repetida, porque eu tô muito fixado no álbum da Lineker, no álbum Caju, e eu não consegui pensar em nada melhor. Vitão me viciou nesse álbum. Mas essa é a minha... Você me viciou nesse álbum, agora eu tô ouvindo também. Viu, aí as indicações funcionam. Então é isso, essa indicação de novo. Eu juro por Deus que eu nunca fui num centro cardercista, mas isso é o mais próximo que eu já estive. São as vozes. E entra a voz o tempo todo, vocês vão se acostumar durante o programa. Inclusive, William, eu não me apresentei, tá? Meu nome é Laura Sabino, pra quem não me conhece, pra quem me conhece. Precisa. Precisa. O planeta Terra conhece, Laura Sabino. Porque se você for uma pessoa a mais, como diria a Lady Gaga, se 90 pessoas na sala, mas se uma for lá no canal e se inscrever, já tá valendo. Então vai lá no canal Laura Sabino. Porque eu não tive criatividade pra dar o nome no canal, mas eu prometo que os vídeos são criativos. Vamos fazer todos os jabás possíveis? Vamos falar daqui a pouquinho sobre a série mais? Vamos começar falando sobre um assunto importante. Tá pegando fogo? Tá pegando fogo, bicho. Esse programa tem muita vinheta também, vocês vão acabar se acostumando com as vinhetas. Vinheta é bom, vinheta é bom. Vinheta é legal. Vamos começar falando sobre o apagão em São Paulo e sobre privatização, como o Ian já falou pra gente, um tema que inclusive estará nesta websérie que estreia hoje, meio dia e meia, o Web Comunistas, a partir de hoje, amanhã e quinta-feira, três dias, três episódios. Mas vamos falar sobre privatizações. A Laura tá se acostumando com os audiozinhos que entram. Na sexta-feira à noite, depois de uma forte chuva, mais de dois milhões de pessoas ficaram sem energia em São Paulo e segundo a Enem, na manhã desta terça-feira, Ian e Laura, 250 mil móveis ainda estão sem energia elétrica. Vale lembrar que no fim de semana, o presidente da Enem em São Paulo, Guilherme Lencastre, culpou o vento pelos transtornos e conforme acordo feito com a Anel, a Anel é a agência, a Enem é a empresa, a Anel é a agência. A Enem terá que cumprir o prazo de três dias para restabelecer o completamente fornecimento de energia a todos os clientes. Tá tranquilo, a pessoa já tá quatro, mais três, tá tranquilo. Pra Anel, a resposta da Enem, o apagão, ficou bem abaixo do esperado. Ah, vá, criando um cenário de caos em São Paulo neste final de semana. A gente mostrou ontem esse flagra dos caminhões da Enem parados no pátio. Vocês estão vendo as imagens dos caminhões parados no pátio enquanto a cidade continua no caos. Ian, a gente falava hoje cedo no N1, o Ian inclusive estará no N2 hoje à noite, junto com o Gabriela Varela, com o Chico Sá e com o Fábio Panuzio hoje à noite, já adianto pra vocês. Mas a gente falava hoje de manhã sobre as privatizações e como parece que tá claro que o modelo não dá certo, né? A gente teve chuva em São Paulo no dia 15 de novembro do ano passado. A cidade ficou 72 horas sem energia elétrica. Ficou caos em São Paulo. Pensamos, um ano depois, a empresa privada foi multada, se preparou pra outro transtorno do tipo. A resposta está aí, né Ian? Bom, primeiro eu queria parabenizar todo mundo que comprou Power Bank nessa hora, né? E conseguiu carregar o seu celular nesse momento de crise. Era óbvio que o prefeito Cabeça de Dorito ia culpar a Ian Sun pelo que aconteceu, porque se tem uma coisa que ele não consegue fazer, se responsabilizar pelo que é a responsabilidade dele. E uma coisa que a gente queria fazer é já trazer o webcomunismo direto pro começo da nossa leitura, né? Porque vocês aí que estão no chat já devem ter visto bastante informação a respeito do que aconteceu. Sabem que São Paulo está no escuro de novo, né? Porque se vocês pesquisarem no Google Apagão em São Paulo, vocês vão encontrar inúmeras notícias de muitos anos a fio. E o que a gente queria trazer, né? Eu e a Laura, é a análise materialista histórica dialética 100% marxismo cultural aqui que é a respeito do panorama um pouco mais amplo, né? Eu falei da gente tirar um pouco a leitura de São Paulo e vamos falar de privatizações no geral, né? Principalmente privatizações da distribuição de energia. Desejo uma semana cheia de luz aí pra todo mundo também, né? Ah, inclusive, hoje é um dia muito de luz também pros professores e professores, esqueci de falar isso. Hoje é dia dos professores e professores. Um beijo pra todos que gostem. Nosso dia. Nosso dia. Aí todos os profissionais da nossa categoria que sofrem muito nesse Brasilzão afora, mas que lutam muito e que sempre dá exemplo de luta pra todo mundo, né? Voltando às privatizações, vamos conversar um pouco a respeito, por exemplo, da Enel num panorama mais geral. A Enel não é só a empresa responsável pela distribuição da energia elétrica, que é em São Paulo. Ela também é responsável no Ceará e no Rio de Janeiro. E ela já acumula CPIs a respeito da baixa qualidade do serviço e da lentidão do atendimento, né? A primeira coisa é o problema generalizado. E é um problema generalizado também em decorrência da incompetência da Enel como empresa. E a gente pode dizer incompetência do ponto de vista de atender a população, mas competência do ponto de vista de lucrar, né? E também a gente teve a Enel como ex-empresa fornecedora de energia em Goiás. E isso aqui é uma coisa importante, né? Bom, quando a gente fala de soluções, a gente se depara com pessoas da direita e até da extrema direita falando que acham que a Enel é uma empresa que é muito incompetente, que é anti... Eu tô tentando lembrar da frase do Ricardo Nunes a respeito da Enel, que é uma empresa antipovo. Ele falou uma coisa assim, né? O que é uma coisa que pode estranhar alguns de vocês ver um privatista como o Ricardo Nunes falando isso da Enel. Ele acabou de privatizar a água da cidade. Acabou de privatizar a água. Então, não parece um pouco de dissonância cognitiva, mas aí isso tem duas razões. A primeira é, ele sabe que ele como prefeito não pode fazer muita coisa a respeito da privatização da distribuição da energia elétrica, então ele joga isso pro colo de outras pessoas. Como diz Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Mas a segunda questão é, bom, se o Ricardo Nunes acha que a Enel é uma empresa tão ruim, em qual que é a solução pra distribuição da energia elétrica? Trocar pra outra empresa privada. E aí que mora o problema, né, gente? Vamos pegar o exemplo de Goiás. Goiás tinha a gestão do Caiado, que é de direita, né? E durante a gestão do Caiado, houve uma CPI também da Enel, houve um pedido pra investigação da Enel, e uma verdadeira cruzada do governo pra tirar a Enel de lá. E ela foi substituída pelo quê? Pela Equatorial. E aí todos vocês aí, Brasil afora, que são atendidos pela Equatorial, vocês acham a Equatorial uma empresa competente? Esse é que é o grande problema. Quando a gente fala que a gente não gosta da Enel, não é porque a gente quer substituir por outra empresa privada. A gente quer a reestatização. Porque misturar serviço essencial com lucro é receita pro desastre. Como vocês acham que a Enel lucrou tanto? Principalmente em 2023, que ela acumulou denúncias de incompetência, denúncias de negligência. Cortando gasto. Cortando gasto no quê? Em pessoal. Cortando gasto em manutenção. Cortando gasto em tudo que dá. É assim que eles lucram. Eles lucram em cima da incompetência. Então a gente pode dizer que não é uma incompetência, mas é um projeto. É um projeto. É um projeto pra garantir o lucro. Ô Ian, inclusive, vocês vão falar sobre esse tema das privatizações nessa websérie, né Laura? Vai ter um episódio e vocês vão falar sobre as privatizações e isso que o Ian falou é importante. É o modelo, né? Assim, ou seja, a gente tem o... Esse é o modelo. Ah, não é que não deu certo essa. Qual que deu muito certo? A água no Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro que tá vendo. A água deu certo? Depois de trocar pela CEDAI melhorou? Então, em todo o Brasil, as críticas são as mesmas, né? É o modelo que tá errado. Eu acho interessante, assim, a lógica de privatização não é a lógica de melhoria de serviços. E isso a gente precisa bater na tecla o tempo inteiro. Toda vez que algo tem como fim, como o Ian apontou muito bem, o lucro, a gente precisa entender que o foco não vai ser em melhorar a qualidade. E aí, não resta pra gente, assim, experiências disso. E eu, como boa mineira, né? E como boa mineira que vive sob regime de Zema, eu tenho algumas questões interessantes pra gente pensar esse processo, né? Eu dizia, hoje cedo, no Hora 1, da notícia que a gente tava conversando, sobre como que esse modelo que eles dizem que privatizando vai enxugar os cofres públicos, vai fazer com que o Estado gaste menos, o quanto isso é uma pataquada é uma mentira. Primeiro porque eles pegam toda a estrutura estatal e segundo porque à medida que existe a privatização, existem acordos que beneficiam essas empresas. Então, a gente tá falando de dinheiro público indo pro bolso privado sem a garantia de um serviço melhor ou a melhoria da qualidade daquele serviço. E aí, trazendo pra Belo Horizonte, eu acho que um exemplo emblemático que a gente tem é a privatização dos metrôs, que aconteceu há pouquíssimo tempo no período do Zema e que foi muito acirrado. A gente viu uma disputa das pessoas, a população não queria que fosse privatizado, assim como em São Paulo também, né? Quando teve a pesquisa dos usuários, mais de 90% das pessoas que responderam falaram que eram contra também a privatização da linha e mesmo assim foi. Pra ver de novo que não é sobre interesses públicos que essas coisas estão sendo pautadas. E aí, o que eu acho interessante é que desde a privatização do metrô em Minas Gerais, 90% do que foi voltado financeiramente saiu dos cofres públicos de Minas Gerais. E aí, vocês vão ficar mais assustados ainda quando eu digo que isso foi uma forma de reparação. Percebam que quem, na verdade, transferiu esse dinheiro que era pra ir pros cofres públicos foi a Vale. A Vale, aquela que vocês devem conhecer, uma mineradora famosíssima, privatizada, fruto da privatização do Fernando Henrique Cardoso. E o que que acontece, né? Eles simplesmente, depois de terem feito o maior desastre ambiental da história do Brasil, eles foram multados até que indenizar as famílias de Mariana e de Brumadinho. E aí, em vez deles passarem o dinheiro pro Estado, pras famílias receberem, eles conseguiram essas mineradoras acordo com o Estado de Minas pra passar esse dinheiro para o metrô privatizado. Então, eu tô querendo que vocês entendam que na lógica da privatização não tem como o público ganhar. E, de novo, essa ideia de um Estado mínimo em que se gasta menos, essa lógica como se a gente estivesse falando de uma economia doméstica de gastar menos pra poder ter mais dinheiro, ela não se aplica ao Estado, né? Não é uma função do Estado isso. Então, esse apontamento de Minas eu acho emblemático pra gente pensar essas parcerias. Laura, você falou do metrô, a gente fala aqui em São Paulo sobre o serviço prestado pela Via Mobilidade, que é uma concessionária de parte das linhas de trem de metrô. Tranquilamente, e eu, Laura, você que tá assistindo, aliás, tem muita gente no chat aqui dizendo que está faltando alguma coisa no programa de hoje, se não tá faltando ninguém, eu não senti falta de ninguém até agora. Vocês aí no chat digam se vocês estão sentindo falta de alguém. Eu não sei, não senti falta de ninguém. Falta do Vitinho? Talvez seja do Vitinho? Não sei, talvez. Eu não senti falta de ninguém. Se vocês estão sentindo falta, aí fale aqui no chat, talvez no final do programa, eu vejo se tá faltando alguém aqui no programa de hoje. Mas, o que não falta aqui pra quem pega a linha esmeralda do trem da CPTM é caos e confusão. Vejam o que tranquilamente aconteceu ontem aqui num trem da linha esmeralda. Roda o vídeo aí pra gente. Aí, ó. Fui a mão no pé. É só esperar. Fica calmo. Só pegou fogo com as pessoas dentro. E aí, Laura? Um dos vagões aí do trem da linha 9 esmeralda simplesmente pegou fogo com as pessoas dentro. E essa linha, curiosamente, eu moro perto de uma estação dessa linha, da linha esmeralda. Eu moro perto da estação do Santo Amaro. Dá problema de assim, outro também. e aí a galera diz, não, vamos privatizar que melhora a eficiência. Tá aí, dando problema o tempo todo. A desculpa é não dar lucro. Mas se não dá lucro, por que as pessoas querem comprar? Isso é uma outra coisa que eu me pergunto muito. Se você fala pra mim, olha, William, tem um carro aqui velho que vai custar muito pra reformar, que bebe gasolina que só o caramba, quer comprar? Eu vou falar, não, Ian, obrigado. Não, Laura, não quero o seu carro. Vem de pão otário. Mas como é que o negócio não dá lucro? E tem gente que quer comprar, eu não consigo entender isso, Ian. Claro que dá lucro é serviço essencial e ninguém vai fazer mal o negócio com essas coisas. A questão é, pra dar lucro tem que diminuir o investimento e pra diminuir o investimento você tem que prejudicar a população. É o que a gente tá vendo. Quem é de São Paulo e utiliza o sistema de trens sabe muito bem quais são as linhas que são carimbadas de serem as piores da cidade, que são as linhas privatizadas. Né, gente? Isso aqui é uma coisa que vocês todos entendem muito bem e antes que alguém fale a respeito do metrô, por exemplo, a respeito da linha amarela que é uma... que utilizam como exemplo de como é uma privatização maravilhosa. Primeiro que a linha amarela foi construída na maior parte com dinheiro público, né? Segundo que ela opera dando um ônus gigantesco pro Estado. Isso que a Laura falou a respeito de que não existe essa oposição entre Estado e iniciativa privada rígida. De que quando uma coisa passa pra iniciativa privada ela não desonera o Estado e passa a operar a partir da grande gestão e genialidade de empreendedores, a linha amarela é um exemplo. A linha amarela custa mais do que o preço da passagem pra cada passageiro pro Estado. E o Estado, como é o balcão de negócios da burguesia, prioriza as linhas do metrô que são privatizadas, que são a amarela e a lilás. Então, antes de você falar que você gosta muito do saxofone da linha amarela, lembre-se de que ela dá um baita, um prejuízo pro Estado e ainda consegue desidratar o orçamento das outras linhas de metrô. Certo? Outra coisa que a gente quer trazer aqui é como a gente tá invadindo com o webcomunismo inclusive expulsando o Guga daqui da live, né? Ó, você trouxe esse tema, vocês trouxeram esse tema, eu não ia nem falar que eu não tô assistindo foto nenhuma. O Noblan não faz só a minha ou a minha. Mas, eu estou falando os comunistas levaram o Guga, o comunismo faz isso no Brasil, ele leva as coisas embora, levaram o nosso Guga no blouse, comunista. Cadê o Guga, gente? Quando o webcomunismo for legalizado, expropriações como essa serão normais, serão normais. Agora, vamos trazer análise comunista. Para a live, o Guga. Cadê o Guga? O Guga tá lá beijando o Alexandre de Moraes. O Guga, gente, não veio hoje porque estamos nós três aqui, não ia caber neste programa tanta gente. Então, o Guguinho está comendo o seu McFish, beijando o Alexandre de Moraes e vivendo a vida loucamente, por isso o Guguinha não está aqui hoje. Então, demos uma folga para o Guguinha, o Guguinha meteu um atestado e não veio hoje, por isso estou eu, o Ian aqui e a Laura. É, vigiando e punindo no selinho. É isso. O que eu ia trazer aqui é vocês, se tiverem contato com o webcomunismo radical aqui, que eu e a Laura representamos, talvez vejam uma hora ou outra a gente chamando a democracia burguesa de ditadura da burguesia. Por quê? Porque, para o marxismo, ditadura e democracia são dois lados da mesma moeda. Quando há ditadura para uma classe, há democracia para outra. E nós temos no Brasil uma ampla democracia para a classe dominante. Por que eu estou falando isso agora? Para jogar jargão na cabeça de vocês? Não. Gente, a gente tem inúmeras pesquisas mostrando que a população é contra as privatizações. Contra a privatização da água, contra a privatização da energia, contra a privatização do sistema de trens e metrôs. E por que as privatizações acontecem do mesmo jeito? E continuam acontecendo. E acontecem, e dão problema, e continuam acontecendo. E quando é, por exemplo, um contrato revogado, é para substituir por outra empresa privada, como foi em Goiás. Porque nós vivemos numa ditadura da burguesia. Eu quero que vocês pensem se isso não é uma medida autoritária. Se nós temos pesquisas atrás de pesquisas, mostrando como a população é contrária a esse tipo de coisa, e isso é feito à revelia da população que não só usa, como necessita desse tipo de serviço. Vocês acham isso autoritário? Isso passando por cima da vontade da população? Então, nós também. Por isso que a gente chama de ditadura. Porque é uma ditadura sobre a classe trabalhadora, mas é uma democracia para a classe dominante. A classe dominante é que tem a sua voz ouvida, é ela que tem os seus debates feitos, é ela que tem as suas necessidades atendidas. Porque a gente recusa muito essa análise de que o Estado brasileiro é ineficiente. O Estado brasileiro é extremamente eficiente. Só que ele não está trabalhando para a gente. O Estado brasileiro é o balcão de negócios da classe dominante. E para ser o balcão de negócios da classe dominante, ele é muito, muito eficiente. Ele é rápido, ele é salary, ele é funcional, ele é muito generoso, diga-se de passagem. E aí, eu acho que é importante só para dar uma complementadinha aqui nesse... Até mesmo as figuras, porque quando a gente faz essas críticas em relação a como que esses processos se dão e quanto que tem de pouca expressão as decisões do povo e tudo mais, eu estou vendo um meme meu aqui no WhatsApp. Pensando. Perdi um pouco. Laura pensando. Foca, Laura, foca. Eu acho interessante dentro desse raciocínio do Ian que ele trans... Desculpa, gente, é que eu vi um meme meu sendo produzido aqui na minha frente. Já virou sticker, já mando para você. Em tempo real aqui. Já virou sticker. Mas até mesmo as figuras que se colocam contrárias a esse sistema que se dizem discursivamente. Eu vou dar um exemplo de novo. Hoje eu vim aqui com ódio. Eu vim representar a revolta dos mineiros, entendeu? Já tive que aguentar ver vocês usando o termo trem literalmente. Então eu fiquei meio perdida em vocês usando o termo trem literalmente. Então eu vou representar aqui mais uma vez a revolta dos mineiros que é o seguinte, a gente tem um caso emblemático lá em Minas Gerais também sobre essa confusão entre Estado, essa separação que é artificial entre os interesses da classe rica, de quem manda, de quem tem dinheiro e o Estado que é esse grande balcão de negócios e a gente tem uma figura que se diz outsider, que se diz antipolítica. que diz que diferente dos outros eu não recebo dinheiro público. Eu sou do Partido Novo, eu sou diferente, top e moderno. E aí quando você vai analisar as coisas que acontecem, as concessões, a maneira que foi dada, a gente percebe que estranhamente o dono, um dos acionistas-chefes, para mim não levar a outro processo, porque é esse o termo correto, bancou 30%. Não leva processo aqui não, a gente não tem coda de advogado desse programa. Aqui a gente não tem verba para poder bancar o processo. E aí 30% da eleição e da candidatura do Zema foi financiado por um dos donos da Localiza. Mas de uma maneira muito engraçada, podemos dizer assim, a Localiza teve seus impostos suspensos, eles tiveram algumas concessões estatais em relação a lidar com as questões da dívida pública. política, né? Então quando a gente fala, quando a gente vê essas figuras que pregam mais uma vez o Estado mínimo, uma democracia que a gente vive, o que a gente está vendo é uma performance. A gente está vendo figuras que representam a mesma coisa, que estão dentro do mesmo sistema, do mesmo, mas que se colocam publicamente como outsiders, como figuras que são contrárias, como figuras diferentes da política tradicional. Vou aproveitar que você falou sobre outsiders, sobre São Paulo, já mandei para você a sua própria figurinha no seu WhatsApp para você salvar, Laura, que a gente já fez durante o programa. Passou mal. Vou aproveitar para a gente falar sobre as eleições de São Paulo, porque a gente fala pouco de São Paulo nesse programa. Então roda a vinheta! Rodada a vinheta do horário eleitoral, agradecendo os comentários de vocês. O Pobrema disse que o Guga foi de Gugalag, é possível. A Cátia Oliveira, estou muito feliz de ver o Ian Neves no ICL, vai ver mais vezes agora. O Will Richard, duas Lauras, a Côte, a Sabine, dois Ians, o Neves e o Willian. Ah, engraçado. No rolê hoje. O Vitor Thiago, o Zé Trovão vai resolver, cuidado que ele cheira. O Eduardo Cardoso, o Will, nesse ponto da privatização também tem os três. No caso, hoje está falando sobre o trem que explodiu aqui que a gente acabou de falar. A Zambi McDonald, Guga ausente, inadmissível, o Bad Dog. E com penetração. Duas Lauras e um gay. E o gay sou eu, na verdade. Ao contrário do que disse o Pavinato sobre o Ian. O Ian não é gay, o gay sou eu nesse programa aqui. Hoje o meu companheiro é um gay de verdade. Um gay de verdade que não é o Ian. Exatamente. O Elder Dantas, Will, fala como eu consigo comprar o boné de Cuba. Qual o boné? Esse aqui? Então daqui a pouco eu falo para você como é que você compra esse boné, porque você não compra, mas você ganha. Daqui a pouquinho eu vou falar, vou tirar que está feio, porque o meu cabelo está ajeito. Vamos falar sobre... Oi? Você ficou muito titio garoto de boneco. Eu fiquei muito de jovem. Falando sobre, falando sobre o apagão em São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o debate eleitoral. Ontem teve debate, aqui o primeiro debate de São Paulo, entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. E, obviamente, esse tema do apagão de São Paulo ganhou os minutos iniciais do debate quase todos. O Boulos começou falando sobre a Enel. Vamos assistir. Eu fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade. Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore, o culpado é o Lula. É isso que você está querendo dizer aqui. Nunca o problema é seu, nunca a responsabilidade é sua. Você devia ter mais humildade, ainda mais diante do sofrimento de milhões de pessoas nos últimos dias, de assumir a sua responsabilidade. Não é feio assumir um erro. Você errou. Você não fez o elementar. Eu quero esclarecer para você, que está em casa, para que não fique dúvida em relação a mentiras que estão sendo faladas já nos últimos dias pelo Ricardo Nunes. Vê como funciona. Quem é responsável pelo contrato da Enel para avaliar se vai romper, se não vai romper, não é o governo federal. É a ANEL, uma agência reguladora. O presidente da ANEL, o Sandoval, que ele citou, foi indicado pelo Bolsonaro, aliado dele. E que o Lula não pode tirar porque tem mandato fixo, igual lá o Campos Neto no Banco Central. É a mesma coisa. Aliás, o ministro de Minas e Energia, ao meu pedido, mandou novamente ontem um pedido para a ANEL para rever o contrato da Enel. Não faz. O Ricardo Nunes deveria pedir para o seu amigo, o seu padrinho, o Bolsonaro, que indicou o Sandoval, ou o seu amigo Ciro Nogueira, do seu time, que foi o responsável, o padrinho da indicação, para que cobrasse dele. Beleza? Pegou o debate inteiro. Não, é o mesmo. Acabou o programa. E aí, obviamente, Ian, Laura, Sabino, e você que está assistindo o programa? Posso te ligar agora? A gente teve o Ricardo Nunes respondendo. E o Ricardo Nunes usou o típico, a culpa é minha, eu coloco em que eu quiser. Quem que o Ricardo Nunes se culpou? Vamos assistir. Olha, deputado Guilherme, eu lamento que você, como deputado, não teve o cuidado sequer de ler o contrato da ANEL. Mas eu vou falar para você e falar para vocês. O contrato da ANEL, na cláusula décima, diz aqui na primeira subcláusula, contrato da ANEL. Pode mostrar, Aene, não? Não. Não? Ok. A intervenção será determinada por decreto do presidente da República, que designará o interventor o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida e aí segue. Vamos aqui para cláusula décima primeira. Esse é o contrato. O deputado sequer leu o contrato. Vamos lá. Quarta subcláusula. verificado qualquer das hipóteses da inadimplência prevista na legislação específica e neste contrato, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é federal, promoverá a declaração de caducidade da concessão. O que é a caducidade? A caducidade é romper o contrato. Está especificado no contrato. Ou seja, a culpa não é dele. A culpa é das árvores, do vento, a culpa é da Enel, a culpa é de São Pedro, a culpa é de você que mora em São Paulo que não, sei lá, varreu a rua. Enfim, a culpa é de qualquer um, Laura, menos do Ricardo Nunes. André Graziano. Isso eu acho uma coisa interessantíssima de ver nos processos de privatização. De novo, ia tomando avali quando aconteceu as tragédias. a culpa foi, segundo eles, de que o poder público não estava supervisionando o fato deles não estarem cumprindo os acordos de biossegurança. Então, mais uma vez, você pega o lucro para esse pequeno grupo de pessoas enquanto você socializa os problemas, as desgraças e os problemas. Eu acho muito engraçado o fato do... E aí, vou falar rapidamente aqui porque eu quero ouvir o Ian sobre isso, mas eu acho super interessante o fato dele citar esse contrato como se fosse algo que respaldasse o que aconteceu. Sendo que a gente sabe que, na realidade, o processo de desmonte que existe dentro das estatais antes de elas serem privatizadas é uma ferramenta utilizada há muito tempo para fazer com que você sinta que o serviço está muito ruim, e ele tem que acabar. Então, você deixa 20 anos sem ter... Você precariza para depois vender. Você precariza para depois vender. Você acontece isso com os correios de uma forma realmente muito gigante. E aí, o que acontece? Quando é feito esses contratos como esse que o Ricardo Nunes leu, foi o momento, provavelmente, da afirmação desse contrato, já existia um senso comum e um sucateamento dos serviços públicos a nível do Estado ceder ao máximo possível para as coisas e para os interesses que sejam do setor privado. Então, esse contrato não prova absolutamente nada. Só é um exemplo de como o Estado funciona mais uma vez para intermediar os interesses dos ricos enquanto deixam de lado os interesses de quem é pobre e de quem precisa do serviço essencial. Veja, vamos começar do começo aqui pegando o que eles falaram um pouco. Bom, o Ricardo Nunes está 100% o Homer Simpson a culpa é minha eu ponho em quem eu quiser mas vamos ver o que é a atribuição dele. A atribuição da Prefeitura é fazer a manutenção e a poda das árvores e remoção de árvores que estão sob risco de queda. Bom, em São Paulo a secretaria que é responsável por esse tipo de serviço recebeu 1% do orçamento só. E se você está se questionando se 1% é ou não o suficiente bom, gente não é o suficiente nós tivemos inúmeras quedas de árvores e inúmeros problemas com árvores que não tinham sua manutenção feita. Tem 14 mil na fila aqui em São Paulo só 14 mil pedidos de poda de árvore. Então só 1% do orçamento destinado a essa secretaria não é o suficiente. Bom, como que o Ricardo Nunes saiu pela tangente no que diz respeito a poda de árvores? A poda de árvores é um serviço que é dividido entre a prefeitura e a Enel ou seja a poda de árvores também é responsabilidade de uma empresa privada o que por si só já é um absurdo porque a empresa privada não vai priorizar manutenção se cair caiu se for multa paga a multa geralmente as multas são muito baixas e muitas vezes as multas sequer são pagas como a Enel está acumulando multas e não paga e não acontece nada então esse tipo de coisa é muito lucrativo vale muito a pena não fazer aí o Ricardo Nunes consegue sair pela tangente dizendo não era responsabilidade da prefeitura era responsabilidade da Enel isso é muito fácil de fazer ele coloca a culpa na Enel de absolutamente tudo e diz que ele como prefeito não pode fazer nada mas nós temos uma outra questão também sabe o que foi isso entrou na vinheta aleatória desculpa pode continuar desculpa gente foi muito sem querer eu ia dar o BIM BIM obrigado tá todo mundo sabe que o símbolo nacional de fiz merda é usar o coletinho da defesa civil o símbolo nacional já de fiz merda é o coletinho da defesa civil bom e o que é a defesa civil a defesa civil é responsável por fazer a prevenção e a remediação de desastres naturais e é responsabilidade do governo bom a defesa civil do estado de São Paulo também é subfinanciada o que é responsabilidade do governo Tarcísio então a gente pode dizer que as atribuições do governo Tarcísio e do governo Ricardo Nunes não foram feitas o que era responsabilidade deles eles não fizeram então eles não podem tirar essa responsabilidade deles e só falar que o contrato da Enel é responsabilidade do governo federal então nada pode ter sido responsabilidade de nós isso não é verdade agora eu queria para além da questão do contrato da Enel para além de falar quem é responsável pelo contrato da Enel bom primeiro qual é a solução que o Ricardo Nunes defende eu já falei aqui para vocês ele não defende a reestatização ele defende a troca do contrato para outra empresa privada o que nós sabemos que não é a solução então sequer a solução ele apresenta a gente não pode misturar serviço que é primeiro monopólio segundo essencial com lucro isso é receita para o desastre e essa é a defesa que ele faz porque o Ricardo Nunes e o Tarcísio são dois privatistas e aí para pegar o panorama mais amplo e trazer o comunismo aqui também por que a gente vê em todos os lugares do Brasil a privatização parecendo mais uma política de Estado do que uma política de governo porque a gente vê isso acontecendo em vários lugares da mesma maneira com a mesma assiduidade com a mesma rigidez com a mesma violência diga-se de passagem bom tem um grupo de zap zap de todos os governadores para privatizar as coisas gente isso é diretriz de órgãos internacionais a privatização de serviços essenciais é o avanço sobre novos mercados no sul global que é empurrado igual abaixo pelo imperialismo através do Banco Mundial e do FMI é uma condição do Banco Mundial para que o Brasil participe da economia global privatizar serviços essenciais para a criação de novos mercados para a valorização do capital em um país que está se desindustrializando então vocês não vão ver a solução vindo de maneira fácil vindo como uma política de governo parece mais uma política de Estado porque é uma política de um Estado que é submisso ao imperialismo internacional é uma política de Estado que está amordaçada pelos órgãos internacionais que forçam o Brasil a tomar esse tipo de medida para não ser sancionado independente do que você acha por exemplo da Venezuela a Venezuela é um exemplo do que acontece quando você não segue essa diretriz a Venezuela tomou um bloqueio tão violento a partir de 2014 2015 que isso fez com que a renda dela em moeda internacional caísse mais de 95% isso fez com que todas as importações ficassem prejudicadas e gente a gente não aguentou uma semana de greve de caminhão de lockout de caminhão vocês não fazem ideia do que é um bloqueio eu dou um exemplo para vocês se eu não me engano o Brasil eu não sei exatamente o número mas o Brasil importa boa parte do seu trigo pense em tudo que você come que tem trigo todo pão francês todo macarrão boa parte disso é trigo importado porque o Brasil não é autossuficiente em trigo e o Brasil não é autossuficiente em trigo desde políticas da década de 90 que tiraram o monopólio da compra e venda de trigo do estado bom, imagina que a gente toma esse bloqueio e perde a nossa capacidade de comercializar trigo internacionalmente o pãozinho francês que você compra ia disparar de preço você ia sentir isso do dia para a noite é disso aqui que a gente está falando esse tipo de mordaça é o que a gente está sendo submetido e é isso que é a verdadeira raiz a profundidade da causa das privatizações desse tipo de serviço porque uma das diretrizes fundamentais do neoliberalismo que diferencia do liberalismo clássico é a criação de mercados de capital onde ele não existia onde esses mercados não existiam progressamente isso a gente viu desde as origens do Pinochet e está vendo essa doutrina ser aplicada no Brasil até agora onde esses mercados não existiam ainda nesses serviços essenciais diga deixa eu aproveitar só para a gente falar temos 15 minutinhos de programa ainda eu queria falar um pouquinho com vocês sobre política eleitoral a gente tem segundos turnos agora no Brasil inclusive temos aqui em São Paulo temos em Belo Horizonte a gente tem a arte dos segundos turnos Laura Cote onde o campo progressista disputa em capitais o Boulos contra o Nunes aqui em São Paulo a Maria do Rosário no Rio Grande do Sul em Porto Alegre contra o Sebastião Melo o Evandro Leitão do PT contra o André Fernandes do PL em Fortaleza o Lúdio Cabral do PT em Cuiabá contra o Abílio Brunini do PL e a Natália Bonavides do PT contra o Paulinho Freire do União Brasil começar com a nossa querida Laura Sabino aqui no estúdio para falar sobre o resultado do primeiro turno e as perspectivas a gente obviamente depois desse primeiro turno o debate foi quem ganhou sempre tem o debate quem ganhou as eleições foi o Centrão o bolsonarismo ganhou o campo progressista perdeu eu queria que você fizesse essa análise para a gente depois eu queria ouvir o Ian sobre o mesmo tema sobre como foi o resultado do primeiro turno e quais são as perspectivas para esse campo e aí chame de campo progressista campo de esquerda para esse campo que parece que saiu menor apesar do PT ter crescido em número de prefeituras em mais ou menos 30% ainda é um número muito pequeno de prefeituras em relação ao que tem o Centrão e a extrema direita né Laura eu acho que daria um programa só para falar sobre isso e eu vou dar uma resposta aqui que é não é a mais simples de se entender a primeira coisa que a gente precisa entender é que as normas eleitorais foram feitas para a gente perder e uma outra coisa também que eu acho que é interessante é compreender como que as pessoas têm visto o papel das eleições durante todo esse processo sabe isso é interessante porque por exemplo quando a gente fala de reestatização de empresas que é o que a gente estava falando aqui no começo muito se pensa em quem vai ser o candidato que vai dar essa canetada sendo que historicamente os direitos os processos as coisas que aconteceram as reestatizações vieram da demanda popular da luta coletiva da luta conjunta das construções então se coloca também né a gente sabe que é um espaço importante a disputa das políticas públicas o Bolsa Família por exemplo né tem pessoas que deixam de passar fome porque estão tem acesso a esse tipo de serviço público e de ajuda enfim de política pública mas também tem um limite em relação até onde que vai e aí o que a gente tem visto e aí eu acho que isso refletiu um pouco nas eleições municipais é um governo que foi eleito com uma militância de esquerda mas se propondo ser um governo de coalizão né de junção de conciliação mas que ao mesmo tempo nessa correlação de forças a gente tem visto só um lado pressionar e aí eu acho muito emblemático falar por exemplo da greve que teve dos professores de faculdades públicas no Brasil no qual a greve foi suspensa um dia antes da reunião com o presidente o que isso significa nessa disputa de correlação né então até mesmo dentro da institucionalidade eu diria que não está acontecendo uma disputa real que não está não está sendo visto transformações reais na vida das pessoas né então eu acho que é esse um dos pontos assim é que eu estou um pouco engasgada Ian se você quiser falar depois eu complemento o que eu ia dizer mas é zona esse programa pode tomar água não tem problema aproveita enquanto você toma sua água Ian inclusive isso que a Laura fala tem muita gente que questiona a esquerda radical com várias aspas a esquerda revolucionária é dessa disputa de fazer a disputa eleitoral dentro dessa lógica que a Laura falou pra gente agora uma lógica que tem um sistema que é pensado pra que certos grupos acabem vencendo ou não fazer sair dessa disputa e tem vários partidos que inclusive optam por isso estão organizados com partidos mas acabam não fazendo essa disputa com foco em eleger queria que você falasse se existe algum caminho nisso que a gente tem visto porque parece que o que a gente tem de esquerda institucional hoje virou gestora do caos neoliberal desse caos da xepa do capitalismo que a gente vive hoje não está mostrando aí mas a gente vê entre todos esses candidatos progressistas eles estão com pesquisas desfavoráveis o que indica também que provavelmente vai haver uma segunda derrota no segundo turno eu não estou agorando nada aqui gente eu só estou fazendo uma leitura a partir das pesquisas que foram lançadas já a primeira coisa que eu queria complementar é o que a Laura falou isso aqui também é reflexo do abandono da disputa pela consciência da classe trabalhadora porque de fato depois da eleição do Lula houve sim a disputa econômica da classe trabalhadora através de programas federais que foram muito importantes e tal mas eu concordo muito com uma leitura do André Singer que é a partir de 2006 nós tivemos uma divisão entre o que é petismo e o que é lulismo e o lulismo é uma vertente como diria o nosso camarada Geraldo Alckmin o camarada Alckmin esse abandono da disputa da consciência da classe trabalhadora tem o seu reflexo na maneira como o voto dessas pessoas que são por exemplo fiéis a figura do Lula se transforma dependendo das circunstâncias porque ele não é um voto ideológico ele é um voto majoritariamente econômico então isso aqui é o reflexo desse abandono da disputa da consciência da classe trabalhadora e não só da disputa material esse é o primeiro ponto que eu queria levantar a respeito da esquerda radical pra dar uma referência aqui nós que somos leninistas tanto eu quanto a Laura nos identificamos como da linha do marxismo-leninismo o Lenin tem um livro clássico a respeito de eleições que se chama Esquerdismo Doença Infantil do Comunismo e ele está justamente falando de desvios a esquerda e desvios a direita o que ele chama do desvio a esquerda é não disputar as eleições quando isso é necessário e que fique claro que é quando isso é necessário não é todas as vezes não existe uma regra pétrea e o desvio a direita e o desvio a direita é apenas disputar as eleições como finalidade de um partido de esquerda radical então nesse livro ele está descrevendo esses desvios e dizendo que a esquerda radical precisa analisar a situação material e ver se é mais benéfico para a classe trabalhadora disputar ou não as eleições então por que que os partidos que por exemplo tem a ideologia mais próxima meu e da Laura minha e da Laura disputam as eleições por exemplo nesse momento disputaram as eleições porque a gente acha que é necessário utilizar a plataforma das eleições burguesas para alçar um novo projeto para fazer com que a população enxergue uma nova forma de governabilidade que aí sim disputa a consciência dos trabalhadores que organize os trabalhadores como agentes políticos de si próprios porque uma das coisas que a gente vê da esquerda que se propõe a ser gestora do capitalismo é que ela não consegue enxergar nenhuma forma de governabilidade que não seja através das instituições formais e o que a gente defende é que não só tem como como é necessário porque isso que a Laura falou é assim é a cereja do bolo as únicas vezes que nós vimos reestatização de serviços públicos essenciais foi sob imensa pressão da população e pressão organizada não foi através de vontade política de nenhum grupo ou outro de governo e por isso que eu quis explicitar aqui que isso é mais uma política de estado do que de governo porque a vontade do governo não é nem de perto o suficiente só a pressão popular vai conseguir fazer isso e se vocês ficarem aqui para ver a nossa estreia o primeiro episódio vai mostrar um exemplo concreto de como a população foi para a rua não dá um spoiler não dá um spoiler sem reverter é eu estou dando um spoiler mas para chamar vocês spoilerzinho dá spoilerzinho pequenininho dá eu quero que vocês fiquem para ver justamente isso a gente vai dar um exemplo concreto mostrando os fatos de pessoas que combateram uma privatização e conseguiram reverter lá é esse tipo de coisa que a gente tem que voltar a disputar e aí concordo com 100% de tudo que o Ian falou e complementando o que eu ia dizer quando antes de ser interrompido pela minha garganta pelo Michel Temer pelo espírito satânico do Michel Temer pelo espírito da falta de pastilha que o Michel Temer tinha naquele momento é que eu quero que vocês percebam que apesar de tanto eu quanto o Ian estarmos fazendo o tempo todo leituras aqui materialistas históricas dialéticas que é o método de Karl Marx que é o método marxista a gente está discutindo nesse momento algo que não é num pós-revolução não é uma ideia de quando fizeram uma revolução a gente resolve não a gente está falando sobre formas que dentro dessa estrutura que já existe e que no Brasil por exemplo já foi construído formas de conseguir benefícios que historicamente no Brasil e em outros países que também são capitalistas a gente já conseguiu sabe isso eu acho importante existe maneiras de se ver politicamente qual o papel das pessoas até mesmo dentro dessa lógica burguesa historicamente no começo da fundação do PT a galera antiga que está assistindo isso deve ter um livro bem pequenininho da fundação do PT que o nome é o jeito petista de governar nesse livro você tem ainda no comecinho explicação falando de orçamento participativo e uma ideia também de que todo o processo de ganho político deveria vir junto de uma conscientização de como aquilo foi conquistado mais do que isso nesse mesmo livro ou seja não é eu Laura ou Ian Neves os dois comunistas que antipetistas como falam por aí no Twitter eu estou falando um livro histórico da fundação do partido dos trabalhadores e aí eles descrevem também que uma da questão seria um pé na aldeia que é o termo que eles usam e um pé na institucionalidade então dentro dessa disputa que a gente tem nós temos dois caminhos a seguir o primeiro é de acreditar que a função dos trabalhadores é de dois em dois anos apertar um botão ir pra casa e torcer pra que aquele candidato que ele elegeu faça o certo e seja o melhor esse método além de ser antidemocrático da democracia popular que a gente almeja um dia chegar ele tem um outro problema porque ele culpa o indivíduo então a partir do momento em que a gente constrói por exemplo um senado ou uma câmera que já foi construída pra ter poucas pessoas que representam os interesses e da classe econômica subalterna né tidas como subalternas enfim as classes populares as camadas populares aí é colocado pro indivíduo é jogado falam assim não sabe é as pessoas que não aprenderam a votar corretamente o problema aprende a votar que daqui dois anos esse problema vai ser resolvido então você ignora a estrutura partidária de questão de financiamento a questão de financiamento de pessoas físicas que são empresárias e quem coloca dinheiro numa candidatura pra se eleger um deputado a gente tá falando de milhões a gente tá falando de milhões de reais pra serem investidos não é como se o seu vizinho que quer ajudar ou construir alguma coisa tivesse o mesmo dinheiro de alguém que tá ali pra representar uma bancada ruralista mas dito isso tem uma outra forma também de se pensar nessa política institucional que é um pouco do que eu e o Ian defendemos que seja possível dentro dos limites dessa democracia burguesa que a gente tem que é uma ideia de que a função das pessoas não é só em votar de dois em dois anos que a caminhada é uma ideia freiriana de esperançar não como um ato de ficar em casa sonhando e esperando mas de agir é uma ação de que a partir do momento da crença de que da politização de que a minha vida poderia ser melhor e não está sendo e que se coletivamente a gente pode construir um mundo melhor e isso não tô falando aqui só de evolução que é nosso horizonte mas eu tô falando de coisas pequenas como a escala seis por um atos e manifestações pra melhorar a vida das pessoas você sonhar em ter mais tempo com a sua família e acreditar que isso não é uma forma que você tá reelegendo o Bolsonaro a gente precisa que as pessoas tenham capacidade de sonhar de acreditar que é possível a vida delas melhorar é isso que faz a esquerda historicamente ocupar o espaço que ocupa que é a possibilidade de sonhar e de acreditar que é possível melhorar a vida e aí só pra concluir essa fala longuíssima que é a organização é movimentos sociais é sindicatos é coletivos isso é uma forma de disputar poder se quando você olha pra Câmara dos Deputados e você olha e fala assim nossa, mas as bancadas a maior parte é contra a nossa a gente perdeu a correlação de forças eu quero que você se lembre que a correlação de forças é uma queda de braço constante a história é dialética e não se tem só a canetada e só as urnas pra poder decidir o seu futuro você tem manifestações você tem atos e você tem mais do que isso você tem coletivamente maneiras de demonstrar força política quando tem um ato em que dá um milhão de pessoas cem mil pessoas duzentas mil aquilo é uma forma também de demonstrar força aquilo também é uma forma de pressionar isso é um tipo de democracia que dentro dos limites da institucionalidade ela se constitui de uma maneira mais popular e participativa do que acreditar que basta votar de dois em dois anos em um político que aparece esporadicamente falei muito dito isso e se vocês falarem muito vai atrasar o programa de vocês que estreia daqui a pouco a culpa não é minha então eu queria agradecer muito aproveitar eu juro por 30 segundos pra vocês pra cada um de vocês suas considerações finais candidato um gay comunista radical como você já foi chamado Ian que não é gay mas é comunista fala pra gente um pouquinho 30 segundinhos Ian o que vai ter na série e o que é importante assistir começa daqui a pouquinho meio dia e meio bom a gente está estreando um programa agora que a gente se propõe a fazer análise de pautas mais longas ou seja pautas que ainda são relevantes pra conjuntura do Brasil dado determinado tempo e vocês vão ver que a gente está falando de um tema de privatizações mas que cabe perfeitamente pra conjuntura atual principalmente aqui em São Paulo que a gente passou por esse apagão nós somos os web comunistas nós vamos trazer o web comunismo pra dentro da sua casa e eu espero muito que vocês gostem a gente está tentando também trazer um pouco mais de leveza mas sempre sem perder a profundidade da análise Laura obrigada por ter vindo espero ver você mais vezes aqui junto com a gente 30 segundinhos chamada pro nosso web comunistas que estreia daqui a pouquinho pessoal fiquem aqui assistam com a gente a estreia do web comunista eu espero que vocês gostem pra mim foi agradecer o ICL e principalmente o meu parceiro o Ian assim publicamente porque foi muito da hora esse trampo com você e eu acho que as pessoas de casa vão gostar bastante do que a gente fez eu estou orgulhosa do nosso trabalho companheiro é isso eu também agradecendo os dois voltem mais vezes aqui no rolê inclusive a casa de vocês e aproveitando esta série web comunistas é um dos presentes de aniversário do ICL aqui a gente é que nem essas casas de varejo o aniversário é nosso mas o presente é seu você tem a estreia do web comunistas daqui a pouquinho meio de e-mail a gente vai ter na quinta na quarta-feira a gente vai ter o que cadê na lista do negócio aqui na quarta-feira a gente vai ter o debate sobre o futuro das esquerdas aqui no ICL e na quinta-feira tem live com o Felipe Neto Eduardo Moreira e Felipe Neto aqui na quinta-feira só essa semana e aí pra você ajudar a financiar este canal que vocês assistiram agora você vira membro do membro solidário membro aqui do nosso Instituto Conhecimento Liberta então você vai levar virando membro nesta semana livro autografado o Edu não ia autografar mas vai autografar atravessi aqui livro do Edu resolveu que vai autografar vai autografar livro que só cacete essa semana vai levar o livro do Felipe Neto como enfrentar o ódio mais vendido o livro mais vendido do Brasil nas listas de livros vendidos vai levar a bombetinha cubana aqui bombetinha cubana que está fazendo sucesso em São Paulo andando na rua você vê um monte de gente usando a bombetinha do ICL vai levar o baralho do Eduardo Marinho que não trouxeram aqui pra mim porque o Caio Marinato não liga pra este programa vai levar a pulseirinha que o Edu botou pra usar e não trouxe levou embora mas vai levar vocês vão ver a imagem entra lá no nosso site icl.com.br roleicl.com.br assine vire assinante você ainda leva um certificado digital de membro solidário e você faz com que este canal vai ter programação especial também terça-feira é hoje terça-feira é hoje terça-feira várias aulas agora à tarde durante a tarde 1h50 2h40 um monte de aula um monte de entrevista sendo exibida aqui pra gente agora e você vai levar este pacotaço como diz o nosso André Campedelli dito isso se inscreva aí roleicl.com.br vai levar tudo isso aí certificado baralho boné livro a porra toda e vai levar de presente o programa Web Comunistas que começa agora um beijo pra vocês do chat beijo para Big Vitão Xê Lucas Silva o Casa falou que teve um somerote o Cunhão o que é isso Liz Longo Juliano Souza Pereira Alisson Mila Belo Paula Faria e Marcelo Teixeira fiquem agora com a estreia de Web Comunistas ao vivo aqui no CL beijo a gente volta amanhã tchau fala turma faltam só dois dias para o nosso encontro com o Felipe Neto para a gente ouvir a história não contada do maior youtuber do Brasil vai ser na quinta-feira às 8 horas da noite se você está inscrito vai chegar no seu e-mail ou no grupo de WhatsApp se você se inscreveu no grupo de WhatsApp o link no dia certinho para você assistir o encontro e se não está inscrito clica no botão aqui saiba mais e não perde a sua oportunidade não vai ser um encontro incrível e com revelações que são impressionantes um abraço e até lá